Sob liderança de Luiz Carlos Oliveira, a portal Contabilidade e Assessoria é referência de qualidade e eficiência em seu setor de atuação. Com vasta experiência e uma sólida formação, Luiz compartilha nesse episódio do Persona Entrevista os pilares que levaram o escritório a grandes realizações ao longo desses 25 anos. Além das práticas adotadas para ajudar as empresas a tomarem decisões estratégicas. Veja só! Luiz, tu sempre acredita as tuas experiências no mercado local aqui de Santa Maria como positivas para a formação da Portal Contabilidade. Conta quais foram elas e como elas foram para ti. Bem, antes de ser contador eu tinha um outro negócio, que era uma videolocadora, que era bem conhecida na cidade, Espaço Vídeo. Isso aí me dava a possibilidade de ter um acesso, um contato com muitas pessoas dentro da cidade. E em paralelo a esse negócio também eu me formei em contabilidade aqui pela UFSM e houve a necessidade então de começar outra atividade. Em paralelo ali com o outro negócio que me sustentava na época. E foi tomando gosto pela contabilidade, adquirindo clientes e tal, e foi crescendo. E hoje a Portal está consolidada com mais de 20 profissionais que trabalham conosco aqui no escritório. Temos vários clientes aqui, principalmente no mercado local, temos clientes fora, Porto Alegre, Brasília, Santa Catarina, mas Santa Maria é o nosso público-alvo, é onde nós buscamos esse network, esse contato com as pessoas e também desenvolver aquilo que sabemos, que é a parte da contabilidade, assessoria contábil, fiscal, departamento pessoal, enfim, tudo aquilo que ajuda e auxilia o empresário a desenvolver o seu negócio. A Portal recebe sempre premiações bem importantes, não só a nível municipal, como também a nível estesal. O que você acha que é determinante para isso no trabalho de vocês? Olha, eu foco em desenvolver um trabalho diferenciado, que tem uma aproximação muito grande com o cliente, com anseios que o cliente tem, aquilo que eles perdem do serviço da nossa atividade profissional. Então, temos essa dedicação, esse trabalho muito próximo daquilo que a pessoa, que o empresário busca para o desenvolvimento do seu negócio. Então, é uma assessoria personalizada, que tem esse contato e que se busca, então, uma assessoria ampla, que a pessoa consiga andar dentro da conformidade fiscal para desenvolver o seu negócio sem risco. Esse é o nosso objetivo. Qual dessas premiações que você destaca como a mais importante na sua trajetória profissional? Olha, tivemos várias aí, todo seguido tem uma daqui ou dali, né? Então, todas elas foram úteis e valorosas e que nos dão reconhecimento por aquele trabalho que nós realizamos dentro da sociedade e em cima do mercado de trabalho aqui da Santa Maria. Tu te imaginava nesse patamar quando tu iniciou a sua trajetória? Sim. A gente busca sempre sonhar grande, né? Esse é o objetivo que eu tenho, minha equipe também, é sonhar alto. Então, são fases, são etapas que a gente vai cumprindo, temos muito a crescer ainda e aprender também. Então, estamos em constante evolução, aprendendo dentro da nova, dentro da legislação, que a nossa área, ela muda praticamente todo dia. Agora, temos uma reforma tributária prestes a chegar, né? Alguma coisa já está dentro da profundidade da legislação, mas que vai trazer grandes desafios para a nossa área, nesses dois anos próximos e mais seis ou oito anos de grandes mudanças que nós teremos dentro da nossa atividade. Quais são os serviços que vocês oferecem com uma maior excelência a ponto de colocar portal em local de destaque? Olha, uma atividade que a gente vem desenvolvendo bastante aí, e uma boa referência é na parte do agronegócio, né? E também no planejamento sucessório, empresarial sucessório, dando aquela, na criação de holding, né? No planejamento pessoal e patrimonial das empresas. Então, hoje nós temos essa característica forte, principalmente na criação de uma sociedade anônima, que nós somos meio referência no mercado local, né? E a SIA, nós temos clientes grandes em Santa Marias, que nasceram através de um projeto nosso, e uma criação de uma SIA que tem empresas com mais de 200 acionistas hoje, e que nós representamos e damos solução ao negócio para que ele se desenvolvesse e continue forte dentro do mercado de trabalho e fortalecendo a economia local. Qualidade, agilidade e eficiência, como equilibrar esses três pilares? Através de muita dedicação, né? Fazer a coisa correta, sempre buscando uma eficiência melhor no trabalho, nas atitudes também, como exemplo que a gente... Temos que dar exemplo para a equipe e para a sociedade, até mesmo pela profissão que se exerce, né? Então, nós temos que estar sempre ativos e preocupados com a maneira de agir, principalmente. Falou na modernização dos clientes, mas é importante a gente destacar que as tecnologias, né? E a mudança de todo o mercado auxiliaram, e não só auxiliaram, mas facilitaram o trabalho de vocês. É, a tecnologia, ela ajudou bastante, né? Então, lembro desde a época do imposto terreno, a gente entregava... Primeiro era a mão, depois pegava os disquetes e entregava na Receita Federal ou no Banco do Brasil. Hoje se faz uma declaração de imposto de renda com o próprio celular, né? Então, está tudo muito interligado, muito automatizado. E o escritório, ele vem buscando também, por todo esse tempo, uma evolução. Então, nós estamos por dentro da tecnologia... Evoluindo junto. Evoluindo junto. Inteligência artificial, agora, na próxima semana, nós estamos implantando um sistema novo aqui de robotização de algumas tarefas, né? Para facilitar e entregar com mais rapidez a informação que o cliente precisa. Sobrando mais tempo para nós, profissionais, para uma assessoria, né? Para conversar, trocar ideia com o cliente, dar ideias, né? Ver o mercado, como é que funciona. Então, com a inteligência artificial, ele não sobra mais tempo para dar assessoria, que é aquilo que realmente ajuda no desenvolvimento do trabalho. Enquanto profissional, onde vocês buscam inspirações para continuar caminhando e desempenhando as novas tecnologias? Olha, a gente tem uma... Primeiro, o escritório... Nós temos aqui, eu faço parte, sou diretor regional do Sescom RS, né? E a gente busca, tem o próprio Sescom, que é o sindicato das empresas de serviços contábeis. Ele, né, junta todas as empresas do estado de Rio Grande do Sul. Então, tem reuniões, tem network, tem grupo de estudo, né? Grupo de estudo que facilita e nós... Mantém atualizado daquilo que está acontecendo no mercado. Além de outras assinaturas que a gente faz, leitura de jornais, enfim... Várias ferramentas existem, né? Para que a gente, nós acompanhamos o cliente... Não podemos esperar que o cliente venha com a solução. Na verdade, nós temos que ter antes. É o nosso objetivo, somos pagos para isso, né? É, mas as pessoas, elas vivem, né? Essa, sempre essa pesquisa de saber o que está por acontecer, né? O mundo, ele é muito, ele é muito volátil. Então, vocês precisam estar sempre alimentando essa... Exato. Hoje, o cliente, através da internet, das redes sociais também, ele está muito ativo, ele está por dentro da notícia. Então, isso, para nós profissionais, é um desafio. Nós temos que estar preparados, né? Para que o cliente não saiba antes de nós. Não que não seja legal. Tranquilo. É bom que o cliente saiba isso. Isso é importante, né? Quando existe essa troca de experiência, né? E aí, tu sabe que o trabalho que você está fazendo, o cliente também valoriza, porque ele também estuda. Mas é obrigação nossa saber, por completo, o que tem na legislação. Luiz, tu é uma pessoa que se relaciona muito bem com toda a nossa comunidade. O que que tu acha que isso traz de benefícios para o teu trabalho, no dia a dia com os clientes, por exemplo? É, é um questionamento interessante, né? Porque não vê a Portal fazendo grandes propagandas, nem nada. Ele vem mais do relacionamento que temos com a sociedade. Então, tem um envolvimento, a gente se envolve, eu me envolvo com várias entidades, por exemplo, o Cassisme. Já fui vice-presidente do ATC e outras entidades associativas, né? Não, sem fins lucrativos, né? Que a gente participa e, além de colaborar para que essa entidade tenha um crescimento, tenha uma vida, ao natural ele traz um network e o nosso trabalho na sociedade fica conhecido e tem um reflexo positivo, né? É uma contribuição tua para a sociedade que há um reflexo no teu trabalho. Exato, eu tenho um reflexo positivo, ainda bem, né? Mas de um trabalho, de uma colaboração que a gente faz para a sociedade, né? No sentido de ajudar em várias entidades, né? E não com o objetivo de trazer um... Mas no natural, não tem como negar que não tenha um reflexo, né? E sinto grato por isso, né? Por esse reconhecimento, muitas vezes. Isso aí também faz com que o trabalho e a pessoa da gente fique conhecida, né? Então é gratificante nesse sentido. Em 25 anos de trabalho, existe alguma coisa que tu goste mais de fazer dentro da área da contabilidade? Qual seria ela? A minha parte que eu adoro fazer aqui no escritório é a parte societária. Então, criar contrato social, incorporação de empresas, roles, eu adoro fazer essa parte societária. Não posso fazer tudo porque outras que têm os trabalhos são diversos e nós precisamos de especialistas em cada área. Departamento pessoal, que lida com admissão e demissão de funcionários, parte fiscal e contabilidade também, todas elas têm especialista, tem um gerente com a sua equipe que toca a atividade. Eu, particularmente, gosto muito dessa parte societária. Tratar com o cliente, aquele que quer abrir uma empresa, o que ele busca, né? Mas todos os anseios que ele tem na criação de uma empresa nova, adoro fazer isso, né? Explicar como é que funciona o negócio, tributação, enfim. Atender aquela expectativa que ele tem inicialmente ali e como entrar no mercado de trabalho como empresária. Nos bastidores, você estava nos contando que a Portal começou com quatro funcionários. Hoje, você tem uma equipe bastante extensa, atendendo todas as demandas que a contabilidade exige. Como é que você fez para capacitar esses funcionários para que eles tivessem a mesma essência do seu trabalho? Na verdade, eu comecei eu, tinha um sócio, terminou a sociedade e depois eu comecei com uma outra pessoa que veio trabalhar comigo, um funcionário na época e hoje ela tem uma participação no escritório comigo e minha sócia. Depois, chegamos a quatro, depois aí houve uma mudança de sede aqui para esse local aqui na Pasqualine, na Torre Ribas do Santa Maria Shopping, onde estamos trabalhando, né? E houve um crescimento na equipe e temos várias pessoas aí que têm mais de 20 anos de empresa, né? E a captação de profissionais, ela vem ao natural, né? Então, pelo trabalho que fazem, o escritório, as pessoas que estão aqui, pelo menos, a gente sente, né? Pelo menos de frente, né? Que gostam de trabalhar na Portal e vão ficando realmente pelo trabalho, pela equipe, pela organização, né? Eles acabam ficando e fazendo aqui o seu local, o seu ganha-pão, o seu local onde passa mais parte do tempo dentro da Portal, né? Trabalhando, então tem um espírito de equipe muito grande que facilita o nosso trabalho no dia a dia. E qual é a avaliação que o Luiz faz nesses 25 anos? Olha, é uma avaliação positiva, de orgulho, de crescimento, né? E de realizações. Tu é uma pessoa muito ativa, não tem expectativa ainda de parar. Então, como é que tu projeta os próximos anos de trabalho? Olha, eu sou bem positivo nessa questão, eu não me vejo parando, né? Claro, e com o tempo, a gente vai também formando, organizando até mesmo a sucessão futuramente, porque o escritório não pode parar. Nós temos clientes com idade avançada, temos clientes novos, e que buscam a identidade do escritório, a pessoa jurídica do escritório para o atendimento. Então, aí toda a equipe tem condições de atender e nós pretendemos por muitos anos, dando essa assessoria, né? E ela vai, a natural, ela vai se modificando, né? E se busca, então, nessa forma de acompanhamento, da evolução do tempo, de seguir os próximos anos aí, dando muita assessoria e ajudando os empresários aí a formar riqueza e gerar emprego e renda. E uma palavra para definir os 25 anos da Portal? Empenho, trabalho e dedicação e amor pela profissão.